Bem-vindas todas e todos. O conteúdo de hoje é mutação e reparo do DNA. As nossas três grandes perguntas para a aula seriam Como se estabelece uma alteração na sequência do DNA? Por que se estabelece? Ou seja, por que a célula não responde a essas alterações de alguma forma para evitar que elas ocorram? E se ela responde, como responde? E justamente associado com essa, o que seria esse reparo do DNA? Como e quando ele atua? E especialmente, por que ele justamente não corrige problemas que trazem, por exemplo, doenças para aquele organismo que apresenta o dano no DNA, certo? Então, a gente precisa relembrar que justamente essa nossa variabilidade ela está toda armazenada ali na molécula de DNA. Essa molécula longa, ela guarda e armazena a informação necessária para produzir todas essas nossas moléculas da vida. Ali nós temos o nosso conjunto de receitas para a produção de proteínas, produção de estruturas mais complexas que compõem os seres vivos. Nessa nossa molécula de DNA, a informação, ela grosseiramente está armazenada em genes, que são justamente trechos dessa nossa molécula, que eventualmente codificam proteínas, sim, mas também outros tipos de moléculas, moléculas com função basicamente regulatória. Nós também temos as tais mutações. Mutações são justamente alterações nesses genes ou outras regiões que ocorrem no processo de cópia dessa molécula de DNA, majoritariamente. São pequenas alterações, então, que vão estar aqui presentes na nossa sequência de nucleotídeos e que acabam alterando o produto dessa região. Seja o produto dessa região, quando, por exemplo, eu tenho uma alteração dentro de uma sequência codificante, ou então alteram os níveis de expressão, a quantidade de determinada proteína que vai ser produzida por aquele organismo. É importante ressaltar que essas mutações são justamente o processo que leva ao surgimento de informação, onde a informação é criada. Logo, essas mutações nada mais são a base da variabilidade. Todos nós e todos os animais apresentam diferenças uns entre os outros, justamente pela existência, pelo fato das mutações existirem e ocorrerem na nossa molécula de DNA. Essas mutações, então, geram, por consequência, diferentes alelos. A gente pode brincar que os alelos, então, são sabores ali desses nossos genes. Proteínas com diferentes conformações, graças a pequenas alterações nessas moléculas que compõem as proteínas e que, por sua vez, geram diferentes características nos animais que as contêm. Então, esse processo justamente não necessariamente é prejudicial. Nós não podemos associar que, obrigatoriamente, alterações na nossa sequência de DNA tragam características negativas. Eventualmente, nós temos uma variação gigantesca que está presente na população, sejam de animais, de plantas ou micro-organismos, que não interferem negativamente ou que, em determinadas situações, pode justamente trazer uma vantagem para aqueles organismos. Situação tal, por exemplo, em que nós observamos a atuação da seleção natural. Então, justamente a combinação entre diversas mutações durante o processo de reprodução de diferentes animais gera uma prova ali com características variadas. E essas características variadas, consequentemente, trazem uma possibilidade daqueles, daquela espécie, sobreviver em uma situação de maior perigo ou maior demanda ambiental. A gente tem que pensar também nos possíveis tipos de mutação que existem. Primeiro, a gente pode imaginar sempre que eu tenho ou não um efeito fenotípico da mutação, ou seja, toda alteração que ocorre na molécula de DNA não necessariamente vai impactar a atividade de alguma proteína ou função daquele determinado organismo. Dentro das mutações, então, nós temos um cenário onde eu tenho mutações gênicas, que vai ser basicamente o tema da nossa discussão de hoje, ou então mutações cromossômicas. Mutações gênicas são aquelas que estão diretamente alterando pequenas posições na nossa molécula de DNA, como indicado aqui em cima, onde eu tenho uma troca de um ACC para um AGC. Mutações cromossômicas, por sua vez, são as que alteram grandes trechos dessas moléculas cromossômicas, como bem ali falados. Outra maneira de classificar essas nossas mutações são entre mutações somáticas, ou seja, que estão envolvidas com as células do nosso corpo como um todo, células da pele, células que compõem órgãos não envolvidos com o processo de reprodução. Já as mutações germinativas, por sua vez, elas estão envolvidas com células diretamente empenhadas na reprodução daquele organismo, ou seja, qual é a maior consequência? Eventualmente, uma mutação germinativa pode até não se expressar naquele indivíduo, naquele animal vivo, mas sim somente na sua própria. Para ambas as situações, eu posso ter, então, mutações espontâneas, ou seja, onde aparentemente não existe uma causa conhecida ou definida para que aquela mutação tenha acontecido, ou então mutações induzidas, quando efetivamente eu tenho algum agente mutagênico conhecido que altera a molécula de DNA. Com o comentário, então, nós vamos falar hoje especificamente de mutações gênicas. Para a gente entender a mutação gênica, entender quais são as possíveis consequências dessa mutação, seja numa proteína, ou seja, num tecido biológico como um todo, vou tentar trabalhar com uma analogia um pouquinho mais simples. Vamos pensar aqui, nós só vamos nos comunicar com palavras que apresentem três letrinhas. Então, aqui nós temos uma pequena frase que seria Ela viu seu bom pai. Nós temos ali cinco palavras, cada uma dessas palavras apresenta três distintas letras. Se, por acaso, eu começar a fazer mudanças nessas letras, o que vai acontecer? Tem uma situação aqui tal em que eu troco esse U aqui do viu por um A. Então, ela viu seu bom pai, como indicado aqui em cima, se transformou em Ela via seu bom pai. Percebam que foi uma pequena modificação, eu troquei apenas uma única letra, e eu acabei modificando completamente o sentido daquela sentença para quem a escuta. A segunda alteração, eu vou aqui justamente trocar esse S aqui do seu bom pai por um T. Então, Ela viu teu bom pai. O sentido, percebam, mudou. Mas não tanto, porque seu pai e teu pai estão ali, de certa forma, trazendo a mesma informação. A última sentença, então, Ele viu seu bom pai, ao contrário do Ela viu seu bom pai, nós trocamos, inclusive, o gênero de quem estava ali vendo o pai, que apresenta essa característica de ser bom. Certo? Então, nós temos aqui, então, mutações nessa nossa sequência de palavras aqui, que são mutações pontuais, onde eu troco apenas uma das únicas letras. Então, são substituições. Outro evento que nós podemos observar nessa nossa frase é quando eu vou ter uma remoção de uma das letras. Então, por exemplo, se eu vier aqui e remover este nosso V. Removendo esse nosso V, esse nosso V, mas mantendo ainda a leitura de três em três letrinhas, como é o nosso combinado no início da leitura da frase, a frase acaba perdendo completamente o sentido. Percebam? Ela, ok, ela não fez nenhuma modificação, mas a partir do ponto em que eu removi, que eu perdi aquele e-mail na letra V, eu tenho uma frase completamente sem sentido. Então, ela, use, eu, be, on, pi, eu não consigo compreender mais nenhum sentido objetivo ali. Então, quando eu tenho uma deleção e eu mudo a maneira como eu estou lendo essa minha frase, eu tendo a ter uma alteração mais drástica do que no nosso primeiro caso. Aqui no final, então, nós temos uma inserção, ou seja, na posição onde eu tinha esse view, eu continuo tendo V, pula esse A que foi inserido, e o U. Entretanto, o A adicionado, ele muda como lemos a nossa frase. Então, essa inserção da letra A muda para ela vai, use, U, M, P, A, I. Novamente, a frase perdeu o sentido geral. Então, justamente, inserções e deleções, elas vão mudar drasticamente a informação a partir do ponto em que elas ocorrem. essa é a tendência que se repete nesse nosso esquema e aqui com essa nossa frase lida de três em três letras, mas também vai acontecer no VNA, se nós lembrarmos de como se comporta o nosso código genético. Então, a diferença aqui agora é que nós vamos utilizar um alfabeto relativamente distinto. Então, nós teremos A, T, C e G, quando estamos falando no VNA, e no RNA seria A, U, C e G, adenina timina, citosina e guanina, ou adenina uracila, citosina e guanina, na molécula de RNA ou na molécula de DNA e RNA, respectivamente. Então, o T aqui está na nossa molécula de DNA e o U aqui está na nossa molécula de RNA. Assim como no exemplo anterior, nossas palavras vão ter sempre três letras. Lembrem lá dos códons, a nossa organização do código genético. Então, obrigatoriamente, temos que ler três letras sequenciais para entender o significado de uma determinada palavrinha, de um determinado códon na nossa molécula. E o significado que nós estamos buscando aqui são justamente aminoácidos. Aminoácidos esses, que vocês já conhecem de outras situações aí, nós vamos ter esses 20 aminoácidos aqui sendo distribuídos em diferentes combinações de três letrinhas, de três A, T, C e G ou A, O, C e G. gerando, então, às vezes um resuminho que eu posso mencionar um aminoácido, por exemplo, a metionina, eu posso chamá-la de metionina, aqui em português e inglês, chamá-la de M ou chamá-la de MET. Então, cada uma dessas possibilidades se remete a um aminoácido em específico. Certo? Então, vamos pensar e dar uma relembrada lá e é mais importante entender como nós vamos utilizar essa tabela de código genético no dia a dia na hora de interpretar e compreender a informação que uma sequência de DNA nos traz. Então, nós temos aqui uma determinada situação uma sequência aqui com 12 nucleotídeos os quais iremos ler de 3 em 3. Então, vou copiá-la essa informação aqui para baixo fica um pouco mais fácil para a compreensão. Essa aqui seria a nossa sequência selvagem ou seja, onde não há alteração não há nenhum tipo de mutação exercendo sua atividade. Se nós observarmos aqui, então, o nosso primeiro códon A, C, A ele precisa significar alguma informação. No nosso caso, ele vai significar obrigatoriamente uma informação relacionada com a tabelinha aqui do código genético ao nosso lado. Certo? Então, vamos observar como eu vou fazer a leitura dessa nossa tabela. Nós precisamos obrigatoriamente capturar aqui o nosso código. Coloquei lá em cima para ficar um pouco mais fácil. Nós observamos a primeira posição do mesmo. A primeira posição do mesmo sempre vai ser buscada aqui no nosso lado esquerdo da tabela onde eu tenho U, C, A, G. Então, A é a nossa primeira posição. Então, estou interessado agora nessa linha aqui da minha tabela. Sabendo já a linha na qual eu devo observar, eu posso partir para a segunda posição onde eu tenho aqui a minha segunda letra que no caso é um C. A segunda letra ela é avaliada aqui na coluna superior da nossa tabela. Então, eu tenho U, A, G e o nosso C aqui na segunda coluna. Então, nós sabemos já que agora essa coluna é a coluna em que eu tenho interesse em realizar a avaliação. A terceira letra por sua vez ela se comporta de uma maneira levemente diferente. Nós não temos uma linha exclusiva como na primeira e na segunda letra. Percebam que cada uma das linhas tem as quatro letras aqui representadas. Só vou voltar um então. U, C, A e G. Então, temos todas as letras em cada uma das nossas linhas. Logo, nós vamos encontrar a terceira letra em quatro quadrantes possíveis, quatro linhas possíveis aqui na nossa tabela do código genético. Certo? Qual é o nosso objetivo? Então, eu reconheci que essa é a minha linha importante, grande linha importante. Essa aqui é a nossa segunda linha, segunda coluna é importante. Nós temos que a terceira posição de cada uma dessas linhas é a que nos interessa. Logo, eu simplesmente posso cruzar essa informação. Cruzo esse quadradinho azul aqui formado com o meu quadradinho vermelho que sobe até aqui em cima com essa nossa linha. Logo, nós temos aqui o A, C, A, que vai ser justamente uma treonina. Certo? Se nós simplesmente continuarmos com essa nossa tradução do código genético, que nós vamos observar aqui em cima, nessa nossa sequência selvagem, eu vou ter uma treonina, uma lisina, uma arginina e uma glicina. Novamente, estou dando um exemplo aqui. glicina, eu tenho G na primeira posição, G na segunda posição e T ou U na nossa terceira posição. Logo, eu tenho G na primeira posição, o G na segunda posição e o U na terceira posição, uma glicina, como indicado aqui em cima. Certo? Se eu fizer uma pequena alteração como nós fizemos no exemplo com a nossa frase do Eu Vio Meu Bom Pai, que nós vamos ter aqui essa nossa treonina na primeira posição, porque eu não fiz nenhuma alteração, uma lisina na segunda posição, que eu também não fiz nenhuma alteração e agora chegamos à terceira posição, ou seja, nosso terceiro aminoácido, onde aqui em cima eu tinha um A, G, A, agora eu tenho A, G, G. Eu fiz uma substituição de um G por um A. O que essa substituição de um G por um A vai ocasionar? Vamos observar aqui na nossa tabela do código genético. A, nesta nossa linha, G nesta nossa coluna e A aqui na nossa posição. Então, quando eu troco um G por um A, eu troco arginina por arginina. Graças ao fato do código genético ser degenerado, o que nós podemos observar é que, eventualmente, o mesmo aminoácido pode ser codificado por distintos códigos, logo, eu terei uma arginina aqui representada da mesma maneira. A última posição não sofre nenhuma alteração, porque eu continuo lendo exatamente G, GT, aqui como aqui em cima, eu não tenho uma alteração de nucleotides aqui presentes. Certo? Esse tipo de mutação é chamado de mutação silenciosa ou sinônima. Por quê? Porque eu estou dentro de uma sequência codificante, mas eu faço a substituição de um códon por outro códon que apresenta exatamente a mesma informação e traz exatamente o mesmo aminoácido. Certo? Se eu fizer uma outra substituição, por exemplo, aqui na nossa mesma sequência, agora no nosso códon 3 na posição 2, o que nós vamos observar? Nós temos lá, de novo, uma teonina aqui na primeira posição, uma lisina, e agora chegamos na nossa terceira posição, que eu tenho A, 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 ao invés de A, G, A. Vamos olhar aqui de volta nessa nossa tabela do códon genético. A, 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 codifica para uma lisina, ou seja, nós não teremos mais a arginina como aqui em cima, e sim uma lisina, o aminoácido sendo aqui indicado aqui presente. Qual vai ser a consequência disso para a nossa proteína? Eu vou substituir o aminoácido. Então nós temos de volta uma substituição de um nucleotídeo exatamente igual na nossa situação anterior, mas que agora eu troco o aminoácido que fará parte da proteína. Certo? Continuando aqui, nós temos uma glicina representada que não vai alterar de maneira significativa também a nossa proteína, mas porque a lisina já fez a nossa alteração aqui. Então nós não temos essa substituição de aminoácido. É uma mutação missense, ou seja, uma mutação que troca o sentido. Mas agora nós podemos olhar de uma maneira um pouquinho mais criteriosa para a composição dos aminoácidos que foram substituídos. Então nós temos aqui em cima a arginina e nós temos aqui embaixo a lisina. Quais são os dois elementos que nós precisamos observar sempre quando olhamos para a estrutura de um aminoácido? A posição amino e a posição ácida. Vamos indicar aqui, nós temos a nossa posição ácida na arginina e em cima a posição amino da mesma aqui embaixo e no caso da lisina a nossa posição amino aqui embaixo e a posição ácida aqui em cima. Este lado das duas moléculas seja aqui embaixo ou aqui em cima que é justamente a cadeia lateral ou radical do nosso aminoácido percebam que ele é relativamente parecido. Nós temos aqui esse NH2 no final nós temos um NH aqui em cima que difere com uma dupla ligação e no resto ele é similar. Ou seja, são aminoácidos que partilham de uma informação química ou seja, como eles interagem com a água ao seu redor como eles interagem com o ambiente de maneira relativamente similar. Então, essa mutação é uma mutação conservadora. Por quê? Porque ela não altera drasticamente a função bioquímica desse aminoácido e consequentemente nós esperamos isso não é uma certeza mas nós temos a expectativa de que a alteração do impacto da proteína seja levemente reduzida. Certo? Nós podemos partir para mais um exemplo mais uma situação onde novamente eu vou realizar a substituição de um único nucleotídeo. Então, vamos ver esse cenário aqui em que eu novamente estou trabalhando para o terceiro cólon em que eu vou pegar a minha segunda posição e vou trocar. Antes eu tinha um G nessa posição e agora eu vou ter um T nessa posição. Então, esse meu terceiro cólon vai ser A, U, A. Eu parti de uma arginina como aqui vamos observar o nosso A, U, A A nessa posição U já está aqui na nossa primeira coluna e o A ele está aqui Então, nós temos agora uma isoleucina aparecendo. Então, treonina, lisina continuam iguais porque eu não tive nenhuma alteração nessa posição e agora eu tenho uma isoleucina aqui neste terceiro aminoácido. Olhando o quarto aminoácido novamente eu não tenho absolutamente nenhuma alteração e continua sendo uma glicina. Qual vai ser a consequência? Novamente, uma única substituição nós fizemos nós fizemos uma substituição em sessão eu troquei o sentido do meu cólon estou trazendo um novo aminoácido lá no processo de tradução entretanto, de novo, precisamos observar e nos atentar com a estrutura química desses nossos aminoácidos. Novamente, nós temos aqui agora a estrutura química que indica a nossa arginina você já sabe indicar que aqui eu tenho a minha posição ácida e aqui eu tenho a minha posição amino da minha arginina se nós olharmos aqui embaixo para a isoleucina nós temos também a nossa posição ácida aqui em cima e a amina aqui embaixo então, podemos identificar agora a nossa cadeia lateral do aminoácido percebam como a cadeia lateral da arginina ela é muito diferente da cadeia lateral da isoleucina qual é a consequência disso? Nós estamos modificando de maneira um pouco mais drástica a função bioquímica daquele aminoácido dentro da proteína por consequência é uma mutação não conservadora ou seja ela tende a não manter a função daquela proteína por quê? porque eu estou alterando de uma maneira mais drástica aquele aminoácido obviamente isso vai depender de que posição da proteína eu estou alterando dado que algumas posições acabam tolerando mais alterações mesmo que drásticas outras são bem mais restritivas e mesmo uma mutação que seja conservadora como o nosso exemplo anterior ela pode ter como consequência atrapalhar a função da proteína final outra situação é novamente também substituímos um único nucleotídeo agora no nosso exemplo aqui no nosso colo número 2 então nós temos um ACA que era AAG e se transformou em TAG ou seja UAG nós podemos conferir aqui na nossa tabela o U da primeira posição está aqui o A da segunda posição está aqui e o G está nesta quarta linha dentro do quadradinho ou seja eu tenho uma informação de parada uma informação STOP que uma informação STOP diz na síntese proteica que vocês já viram que nós não temos mais a continuação da cadeia polipeptídica qual é a consequência desse fato a proteína se encerra naquele momento então nós começamos com o matriolino aqui novamente e nós temos um STOP uma indicação de parada da síntese proteica ou seja eu não continuo com o processo de tradução não faz nem sentido eu adicionar simplesmente os nomes dos aminoácidos aqui porque eu não tenho mais a tradução o ribossomo vai parar ele não vai adicionar novos aminoácidos consequentemente essa é a primeira situação que nós vimos aqui onde uma alteração levou a modificação não só do aminoácido onde a mesma estava como aqui no nosso caso na nossa posição 2 mas sim a alteração de todo o decorrer da cadeia polipeptídica essa mutação então nós vamos chamar de mutação sem sentido mutação nonsense porque eu interrompo a cadeia polipeptídica de uma maneira prematura e não esperada sabe então nós vimos aqui uma situação onde eu tenho aqui minha sequência um resumo com a minha sequência selvagem onde eu não tenho modificações uma mutação sinônima mutação silenciosa onde eu troquei aqui um nucleotíde mas eu não troquei o aminoácido dado ao fato eu não troquei o aminoácido da arginina então eu tinha uma arginina aqui em cima e continuei com uma arginina aqui embaixo não troquei o aminoácido ou seja utilizando a característica do nosso código genético ser degenerado lá na terceira posição usualmente como a gente viu numa ultradução nós não substituímos o aminoácido aqui presente nós podemos então ter uma mutação sinônima que é silenciosa outra possibilidade é ter uma mutação missense que seja conservadora ou seja eu troquei uma arginina e uma lisina que são aminoácidos que tem características químicas similares ou seja eles tendem a ter um impacto funcional menor nas nossas proteínas outra possibilidade de mutação de um único nucleotíde é a mutação missense não conservadora em que eu troco por exemplo no nosso exemplo uma arginina por uma isoleucina ou seja aminoácidos que não apresentam uma característica química tão próxima e consequentemente podem trazer um dano maior à função daquela proteína por falar por falar em dano maior nós vamos aqui para a nossa mutação ansias onde eu adiciono um stop codon dependendo da substituição que é na nossa tabela se eu cair em um dos três codons de parada UAA UAG ou UGA eu interrompo a minha proteína nós conversamos até então de alterações onde eu substituí um nucleotíde de uma posição codificante do DNA agora eu vou fazer uma alteração um pouco diferente eu vou inserir um nucleotíde ou seja eu vou como se fosse abrir aquela sequência e colocar uma letrinha a mais ali no meio percebam eu tenho aqui nessa situação A C A A A G vamos ver aqui embaixo na minha sequência modificada eu tenho A C A exatamente igual aqui em cima e depois eu tenho um G mas vamos ignorar esse G por um determinado momento tenho A A G e depois A G A ou seja A A G A G A eu não substituí este meu A por um G eu inseri esse G no meio da minha sequência ao realizar essa inserção podemos observar temos uma treonina eu não modifiquei meu primeiro códon o meu segundo códon aqui que era um códon para lisina ele se tornou um códon para glutamato e a consequência é que o meu terceiro códon também virou um códon para glutamato percebam ele era A G A e virou G A G o quarto códon também mudou de glicina para arginina percebem como ao inserir um nucleotídeo eu modifiquei a forma em que eu realizo a leitura de todo o restante da sequência que vai produzir uma proteína consequentemente eu também tenho uma alteração que modifica bastante a informação do presente esse tipo de mudança a gente vai chamar de mutação de quadro de leitura ou mutação frame shift que justamente modifica como essa nossa sequência está sendo lida e consequentemente nós também temos um impacto funcional muito grande isso pode se dividir então em uma inserção ou quando eu coloco uma nova base ou mesmo uma deleção quando eu removo um determinado nucleotídeo a consequência tende a ser relativamente a mesma eu modifico o quadro de leitura ao modificar o quadro de leitura eu acabo alterando toda a sequência a partir daquele momento e eventualmente eu posso até incluir um stop codon prematuro posso além de modificar quimicamente de uma maneira bem drástica a proteína por aí daí por diante essa alteração no quadro de leitura então ela pode ocorrer em múltiplos de 3 que se ocorrer em múltiplos de 3 e atuar em cima de um determinado codon elas só removem ou adicionam um determinado aminoácido naquela nossa proteína aqui o meu objetivo é que nós possamos avaliar e acompanhar o que ocorre quando eu vou fazendo uma mudança com 1, 2 ou 3 nucleotídeos então percebam essa minha sequência selvagem aqui onde eu tenho A, O, G, C, C, C então perfeitamente eu tenho metinina prolina e chidina e asparagina quando eu removo um nucleotídeo ou seja eu vou remover essa nossa letra C aqui desta posição qual vai ser a consequência eu puxo o C que veio aqui da minha chidina para este lado e fico com prolina isoleucina e varina modifiquei drasticamente a minha proteína na sequência se eu vou remover aqui dois nucleotídeos por exemplo esses dois C que estão aqui presentes qual vai ser a consequência disso eu vou ter metinina prolina porque eu acabei não modificando esse meu aminoácido aqui mas cistina cisteína e um stop ou seja modifico a sequência lá em diante eventualmente dada a degeneração glucônica eu posso ter uma coincidência aqui onde eu modifico a minha trinca mas eu não modifico o aminoácido codificado e se eu remover três nucleotídeos ou seja eu vier aqui simplesmente e suprimir esse C C C simultaneamente o que vai acontecer metionina não tenho mais a prolina que foi totalmente removida e estidina arginina ou seja eu modifico a minha sequência de aminoácidos mas não modifico ela tão drasticamente removendo apenas um aminoácido aqui no meio do caminho será que toda mudança múltiplo de três vai se comportar da mesma maneira? o que a gente pode observar? se por acaso eu remover esse múltiplo de três mas que ele não esteja exatamente no mesmo quadro de leitura ou seja no nosso exemplo anterior eu removi o CCC e se eu remover aqui o G que pertencem a este meu primeiro códon aqui da metionina e o C que pertence ao códon aqui da prolina qual que vai ser a consequência? percebam eu junto este A aqui com o CC então eu fico com a CC então tem uma atrionina aqui nessa posição e chidina e arginina e aspartato certo? só que se nós tivermos essa sendo a metionina inicial aqui da início a produção e a tradução de proteína nós não vamos ter a proteína toda sendo formada qual que é a consequência disso? eu simplesmente não teria proteína aqui sendo produzida uma outra situação é que eu removi esse por exemplo uma proteína que fosse metionina fenioanonina glutamina arginina e aspartato eu removi esse aqui o U da fenioanonina e esse C da glutamina de maneira relativamente similar ao que nós vimos aqui no exemplo ao lado qual que vai ser a consequência aqui? quando eu tiver o A ou G da metionina eu junto o U da primeira posição da fenioanonina com o U Ag da segunda e terceira posições da glutamina formando um U Ag que é um stop codon então mesmo sendo um múltiplo de 3 eu posso ter um grande dano acontecendo nessa nossa sequência de aminoácidos final nessa nossa proteína ou seja não necessariamente trabalhar em múltiplo de 3 removendo não vai causar impacto nenhum na proteína final produzida certo? para relembrar aqui e continuar a entender outras alterações que podem acontecer na nossa sequência de DNA que não estejam exatamente na região codificante a gente precisa só dar uma relembradinha na estrutura do gene eucariótico nós temos aqui lembrem exons e introns que se encaixam como pecinhas para montar o RNA mensageiro maduro o RNA mensageiro final que justamente vai ter a sequência codificante perfeitamente encaixada então aqui dentro dos introns especialmente nós temos sequências regulatórias que vão indicar para a célula como o splicing alternativo deve acontecer nós temos também outras sequências regulatórias que permanecem no RNA que são transcritas no RNA como as posições não traduzidas 5 linha ou 3 linha o TR de untranslated region e nós temos regiões regulatórias diversas aqui como por exemplo no início e no final que eventualmente estão indicando onde o RNA deve parar onde a poli-A polimerase vai ligar e adicionar a nossa cauda poli-A lembrando que a cauda poli-A não está no DNA ela é adicionada por uma pequena standardização e nós temos também outras sequências regulatórias como elementos regulatórios transcricionais que estão envolvidos como vocês devem se lembrar no recrutar na maquinaria de transcrição certo? então nós podemos ter outros tipos de mutações que ocorrem fora da sequência codificante e eventualmente essas mutações serão mutações neutras ou seja que não alteram a nossa proteína não alteram a informação biológica porque elas estão em regiões que acabam não tendo um impacto direto na função da molécula produzida outras entretanto podem ser por exemplo como essa indicação aqui embaixo onde eu tenho exons em azul temos três exons aqui nessa nossa sequência e essas duas posições em amarelo são posições intrônicas no exemplo aqui de baixo nós vamos ter o que? o sit-displicing de cinco linha que ele é modificado então teria um GT que ele é substituído por um TT e a consequência disso é que o intron aqui ele não é mais removido durante o processo de splicing alternativo qual é a consequência final? ao não ser removido esse nosso intron ele acaba permanecendo e alterando o quadro de leitura a partir daquele ponto se nós olharmos o exemplo aqui de cima nós modificamos dentro do exon ou seja uma posição que seria uma posição codificante sim dessa nossa sequência só que agora eu vou substituir o GC no meio do meu exon que poderia por si só já trocar o aminoácido por um GT ao realizar essa substituição percebam ao invés de realizar o splicing nessa posição eu realizo o splicing um pouco antes aqui nesse caso 64 nucleotídeos antes ao fazer isso este pedaço do exon não vai mais fazer parte da minha molécula final ao não fazer parte da minha molécula final eu mudo não só removo uma grande quantidade de codos que estão ali presentes nesses 64 nucleotídeos como também eu mudo o quadro de leitura desse ponto em diante ou seja daquela posição para cá em diante eu modifico como eu vou realizar a leitura e como eu vou escolher os aminoácidos a serem adicionados na proteína essa distribuição dos códons entre os exons também pode ser interessante não necessariamente um códon ele reside única e exclusivamente em um único exon qual vai ser o cenário vamos pensar em uma situação um tal em que eu tenho um primeiro exon aqui e um segundo exon em vermelho esse primeiro exon em azul eu tenho aqui um códon e aqui outro códon pulo para o próximo exon códon 3 e códon 4 certo? se nós voltarmos lá para o DNA ou seja eu estou aqui no RNA da minha proteína se a gente voltar lá para o DNA o que nós vamos observar? nós vamos observar aqui nosso primeiro exon com o códon 1 e códon 2 a região intrônica nosso segundo exon com o códon 3 e códon 4 dentro desse contexto nós temos o códon perfeitamente distribuído entre dois exons distintos ou seja se por acaso eu tiver um splice alternativo que troque o exon 2 por um terceiro exon se ele entrar com um novo códon ali na mesma posição nós temos uma sequência codificante que mantém o códon de leitura uma situação 2 como eu vou ter aqui embaixo ela pode ser um pouquinho diferente percebam que eu tenho novamente a mesma situação exon 1 em azul exon 2 em vermelho ali no nosso outro lado sendo que códon 1 está aqui códon 2 está aqui mas percebam a terceira posição do códon 2 agora faz parte do segundo exon e não mais do primeiro ou seja se eu voltar para a minha molécula de DNA o códon de número 2 ele fica distribuído entre o exon 1 que está aqui em azul e o exon 2 que está aqui em vermelho percebam que este N aqui ele é a terceira posição desse códon primeira posição segunda posição terceira posição então essas alterações de splicing e trocas de exons elas podem impactar de maneira bem profunda por quê? porque não necessariamente os quadros de leitura eles são perfeitamente fechados em cada um desses exons o exon vindou ele tem que entrar no quadro de leitura que foi entregue pelo exon anterior quando a gente está pensando lá no ribossomo realizando a tradução da RNA mensageira produzida certo? dentro dessas alterações que ficam fora da sequência codificante um exemplo particularmente interessante é o double muscled cattle se a gente olhar aqui as raças Belgian Blue e Piemontese são raças extremamente musculosas vocês podem perceber aqui que nós temos um desenvolvimento muscular extremamente exacerbado essa mesma alteração também é observada nos lebraus que eles são cachorros usualmente utilizados para corrida para disputa de corrida entre cachorros e também nós temos humanos aqui que apresentam essa mutação e tem um desenvolvimento do tecido muscular extremamente exacerbado mesmo sem atividade física qual é a base biológica para isso? nós temos inativações da miostatina ou seja ao inativar a miostatina aquele organismo ele acaba produzindo tecido muscular sem a necessidade do incentivo sem a necessidade do esforço físico que estimule a produção de mais tecido muscular ou seja essas células se diferenciam em fibras musculares e consequentemente eu tenho mais fibras sendo produzidas se a gente está pensando dentro de um contexto veterinário poderia ser super interessante aqui eu simplesmente ter todos os bois com esse músculo extremamente desenvolvido porque consequentemente eu vou produzir mais carne muito provavelmente uma carne com teor de gordura inferior que teria uma melhor aceitação ou pior aceitação dependendo do ponto de vista dentro do mercado o problema é nós vamos ter problemas no parto porque esse animal fica tão musculoso que ele tem uma dificuldade em que se ocorra um parto natural então eventualmente é necessário o acompanhamento veterinário disso que acaba limitando e reduzindo a possibilidade de você ter um grande rebanho que apresente esse tipo de característica certo? especificamente em humanos nós temos uma mutação ali no nosso precursor da miostatina que é uma mutação fora da sequência codificante ou seja eu não estou trocando um aminoácido por outro não estou fazendo nenhuma modificação no DNA que leva a escolha de outro aminoácido eu estou fazendo a mutação dentro de uma região intrônica vamos entender o que acontece então aqui dentro do gene MSTN o gene da miostatina nós temos uma miostatina selvagem aqui por exemplo nós temos o exon 1 o exon 2 e o exon 3 quando nós realizamos o processo de transcrição e o splicing alternativo que é um processo cod transcricional a nossa consequência é produzir um RNA na minha servida final que seja exon 1 2 e 3 certo? se por acaso eu realizar uma mutaçãozinha aqui ou seja eu troco esse GT por um AT agora eu altero a forma com que o nosso splicing ocorre eu acabo em se modificando matando esse sítio aqui de splice alternativo e pulo para o próximo sítio identificado 108 pares de base adiante ou seja o nosso exon 1 agora ele será acompanhado de 108 pares de base que não deveriam estar presentes que quando nós observamos aqui esses 108 pares de base eles eram removidos na formação da RNA mensageira da miostatina final ou seja ao adicionar esses 108 pares de base nós acabamos alterando o quadro de toda a nossa proteína alterando de maneira muito mais drástica a miostatina e ela está presente ela é expressa mas ela não tem mais a função ou seja animais e seres humanos que carreguem essa alteração acabam tendo esse desenvolvimento do tecido muscular mais exacerbado outra possibilidade de mutação é a mutagênese insercional nós temos diversos elementos no nosso genoma que são relativamente egoístas ou seja eles mudam de local a quase se houver prazer alguns desses elementos são chamados de transposons ou seja são elementos genéticos que conseguem se modificar mudando a posição do genoma o problema não é nem tanto a mudança deles o problema é que quando eles saem eles deixam uma marca e quando eles entram não necessariamente eles entram em um local que não tenha nenhuma consequência então nós podemos ter simplesmente um elemento saindo de uma determinada posição e entrando por exemplo no meio de um gene esse gene originalmente produzia aqui esse RNA mensageiro nosso indicado aqui em verdinho e a nossa proteína em laranja e agora quando eu tenho a inserção desse elemento genético transponível o que nós observamos é que o nosso RNA mensageiro ele pode ser incluído ou seja eu vou ter aqui a posição inicial do RNA mensageiro a posição final e a inserção desse elemento reto transponível no meio ou eu posso ter uma situação tal em que esse elemento transponível ele acaba sinalizando para a adição de uma cauda polia qual vai ser a consequência final disso o nosso RNA mensageiro ele é menor nas duas situações em última instância o nosso polipeptíde ele acaba sendo truncado ou alterado porque é muito provável que a gente modifique a posição do stop codon nessa posição e aqui nós vamos acabar removendo o stop codon natural e adicionando um outro ou mesmo fazendo a tradução de um RNA mensageiro que sequer completo é então agora nós já sabemos as possíveis consequências fenotípicas de vários tipos distintos de mutações a gente precisa tentar entender um pouquinho mais como essas mutações ocorrem então lembrando a gente pode falar de mutações espontâneas que ocorrem por erros na maquinaria não desconhecidos ou por moléculas que até então não sabíamos que tinham função de modificar ou atrapalhar o processo de aplicação do DNA ou mutações induzidas onde algum agente químico ou físico externo bem diagnosticado acaba atuando e modificando a nossa molécula de DNA e no final das contas atrapalhando a maneira em que a maquinaria de replicação atua sobre essa mesma molécula certo? então dentro desse nosso contexto nós observamos aqui no gráfico quantidade de mutações no nosso eixo Y que aparecem de novo ou seja mutações que surgem na prole em relação à idade dos pais na concepção como nós observamos aqui a idade do macho ela interfere muito conforme eu vou aumentando a idade do macho eu vou aumentando a quantidade de mutações que aparecem na prole daquele determinado cruzamento com o animal por quê? porque os machos acabam replicando o DNA durante toda a vida nas suas células progenitoras de esquematozoides as fêmeas por sua vez elas passam por um processo de implicação muito prematuro produzem todos os óvulos necessários e a partir daquele momento elas simplesmente mantêm essas células aguardando o processo de maturação assim sendo elas não precisam replicar esse DNA com determinada frequência a tendência é que quando eu tenho uma fêmea com a idade mais avançada eu vou ter outros problemas citológicos como por exemplo problemas na disjunção dos cromossomos mas que vão levar a alterações lá mutações cromossômicas e não mutações gênicas pontuais que nós estamos observando aqui nessa nossa aula de hoje então essas mutações aqui espontâneas elas ocorrem graças a erros inatos do sistema de replicação do DNA ou seja a própria maquinaria de replicação do DNA ela não é perfeita ela eventualmente pode trazer e gerar alguns tipos de erros erros esses que porventura vão atrapalhar e gerar novas mutações um ponto é a precisão da nossa DNA polimerase ou seja a DNA polimerase é uma das enzimas envolvidas com complexo de replicação e ela pode errar simplesmente por não ser tão precisa qual é a ideia que então podemos observar que nós temos a nossa DNA polimerase tentando encaixar um nucleotíde ela está tentando fazer um pareamento G com T e não conseguiu ela tenta novamente encaixar um nucleotíde agora ela encaixa um A com T e consegue realizar a adição corretamente então novamente aqui o pareamento G com T não funciona não conseguiu agora ela tenta parear um A com T e faz o pareamento correto e consegue continuar essa nossa replicação do DNA certo? nem sempre isso vai acontecer eventualmente essa nossa DNA polimerase ela pode ainda assim adicionar um nucleotídeo inadequado nós temos que lembrar que o DNA ele tem dimensões esperadas toda a maquinaria celular ela foi selecionada evolutivamente para atuar em cima de uma molécula que apresenta medidas extremamente específicas ou seja eu espero uma distância entre cada uma das bases eu espero uma largura dessa nossa dupla hélice caso eu altere isso drasticamente a tendência é que a maquinaria celular não reconheça mais de uma maneira adequada aquela nossa molécula ao não reconhecer de uma maneira adequada ela pode atuar não conseguindo replicar aquele DNA é o primeiro cenário ou replicando o DNA de maneira inadequada de maneira errada e introduzindo nucleotídeos inadequados em uma determinada posição certo? então a gente pode pensar numa situação de mutação espontânea que não tem causa determinada aqui a nossa DNA polimerase por exemplo então eu tenho aqui o que a gente vai chamar de sítio catalítico que é justamente onde a nossa molécula de DNA vai passar para que essa polimerase consiga adicionar novos nucleotídeos vamos ter um cenário aqui então em que eu tenho um sítio catalítico como vocês podem perceber relativamente pequeno então a molécula de DNA aqui representada por esses dois risquinhos pretos ela está sendo replicada aqui o espaço ele é relativamente pequeno se eu tento colocar um nucleotídeo que não encaixa muito bem ou seja eu tento colocar dois nucleotídeos que é preso dois anéis por exemplo na sua base eles vão gerar um DNA um pouco mais largo ao gerar esse DNA um pouco mais largo aquele sítio catalítico que foi selecionado evolutivamente para a adição de um nucleotídeo que formasse uma molécula de DNA com uma determinada largura ele reconhece esse problema e não consegue realizar a adição qual vai ser a consequência ele vai acabar rechaçando aquele nucleotídeo e tentando adicionar novamente um nucleotídeo que seja correto então esse nosso sítio catalítico que é menor ele acaba sendo mais restritivo ou seja ele permite menos erros nessa nossa molécula é mais raro que ocorra um mau pareamento sendo mais raro DNA polinianases com sítios catalíticos menores elas tendem a ser mais precisas certo? mas a gente pode modificar esse sítio catalítico seja por exemplo como nesse cenário deixando ele simplesmente maior perceba aqui que eu abri a boquinha dele mas eu poderia também fazer modificações dos aminoácidos desse sítio catalítico para deixar ele mais permissivo qual vai ser um cenário desses? quando eu tentar aqui no mesmo passo de aplicação adicionar o nucleotídeo que deixa aquela molécula de DNA um pouco distorcida um pouco maior aquela DNA polimerase não terá problemas em executar a função e qual vai ser a consequência? ela vai produzir um DNA com alteração então se essa enzima apresenta um sítio catalítico menos resistivo é mais frequente com que ela adicione nucleotídeos mal pareados ou seja é mais frequente que ela realize mutações espontâneas na nossa sequência do DNA enquanto replica o mesmo uma outra forma de compreender a diferença entre sítios catalíticos de DNAs polimerases é fazer uma analogia com parafusos como esses aqui se vocês observarem esses dois parafusos eu tenho aqui um parafuso do tipo Philips um pouco maior e um parafuso do tipo Philips um pouquinho menor o que acontece se esse parafuso aqui fosse a nossa DNA polimerase eu poderia removê-lo com uma chave do tipo Philips adequada então ela iria encaixar perfeitamente e girar muito bem esse meu parafuso mas eu também conseguiria utilizar uma chave inadequada como por exemplo uma chave de fenda essa chave de fenda ela iria também acabar encaixando aqui e girando o parafuso da mesma forma ou ainda uma chave do tipo Pose Drive que é quase uma chave Philips mas ela tem uns entalhezinhos a mais ela também vai encaixar e girar perfeitamente esse parafuso ou seja se essa aqui fosse uma DNA polimerase ela acabaria tolerando quaisquer nucleotídeos que eu tentasse fazer o paramento naquela posição caso eu utilize uma DNA polimerase mais restritiva com um tamanho menor aqui de cabeça obviamente eu poderia encaixar a minha chave adequada que é a chave Philips ela iria girar perfeitamente esse parafuso mas caso eu tentasse utilizar por exemplo uma chave de fenda não ocorreria adequadamente o giro eu iria ter essa chave escorregando e pulando aqui na posição se eu tentasse utilizar a chave Pose Drive como eu falei ela acaba até encaixando mas ela pula facilmente aqui do parafuso porque ela não tem o encaixe perfeito o encaixe ideal então grosseiramente falando nessa nossa analogia é como se os parafusos representassem distintas DNAs polimerases com domínios catalíticos distintos e aqui as nossas chaves diferentes seriam diferentes pareamentos de nucleotídeos os pareamentos exatos e perfeitos eles são reconhecidos e giram adequadamente o nosso parafuso quando tem um pareamento não tão adequado o que vai acontecer vai depender da tolerância daquela DNA polimerase a um pareamento impreciso mas nem tudo está perdido não fiquem com medo a DNA polimerase eventualmente ela tem domínios capazes de corrigir os próprios erros por ela executados como nós podemos perceber aqui tem uma tentativa de adição de um pareamento G com T um pareamento inadequado que nós estamos percebendo aqui com essa marcaçãozinha verde essa DNA polimerase ela tem um domínio aqui embaixo que vai realizar o reparo ou seja ele vai remover esse nucleotídeo mal pareado ou seja nós temos atividade exonucleásica no sentido 3 linha 5 linha lembre que a síntese de DNA ela ocorre sempre no sentido 5 linha para o sentido 3 linha quando eu realizo um retorno ou seja eu volto no sentido 3 linha 5 linha com uma atividade exonucleásica eu estou removendo esse nucleotídeo que foi adicionado de maneira inadequada então eventualmente eu tenho aqui meu domínio polimerase adicionando o nucleotídeo errado ele vem aqui para o domínio exonucleásica onde ele vai ser removido ele vai ser escisado cortado fora da sequência e isso pode voltar para o domínio de DNA polimerase e ali nesse domínio polimerase nós podemos ter a adição de um novo nucleotídeo eventualmente a DNA polimerase vai adicionar finalmente o nucleotídeo correto em outro cenário ela pode adicionar o nucleotídeo novamente inadequado e aí a gente pode ter o domínio de exonuclease atuando novamente se por acaso o domínio de exonuclease falhar aí sim nós teremos a mutação se estabelecendo mas pensem agora eu tenho dois domínios proteiros que tem que falhar logo a minha taxa de erros reduz ela é reduzida ela é mitigada sabe como eu posso descobrir se um determinado agente é um agente mutagênico ou não se ele acaba seja atuando diretamente ou modificando essa taxa de erro inerente do nosso sistema de replicação do DNA um teste muito famoso e muito conhecido é o teste de HEMES ou seja eu tenho neste teste a utilização de linhagens de salmonella que são auxotróficas essa aqui é a palavrinha chave ou seja são linhagens que elas não crescem na ausência de determinado aminoácido ou determinado nutriente o que isso quer dizer se eu tenho uma linhagem de salmonella que é RIS menos ela é histidina menos ela é incapaz de crescer se eu não fornecer histidina pronta para ela ou seja esta linhagem aqui ela teve uma mutação que alterou a matriz de leitura ou seja eu tive uma inserção que acabou modificando a proteína que era responsável por sintetizar a histidina e a partir desse momento ela não consegue mais produzir a molécula então o que eu posso fazer eu simplesmente vou pegar essas salmonellas que são incapazes de crescer na ausência de histidina e vou distribuir elas em água contendo uma quantidade muito pequena de histidina ou seja o suficiente para ela iniciar um processo de replicação mas que eu não consiga ver esse crescimento de maneira muito significativa depois eu posso misturar em uma dessas placas um possível agente mutagênico aplico isso nessa nossa placa e agora eu vou ter uma placa onde eu não fiz nenhuma alteração ou seja aqui eu tenho uma placa com ausência ou praticamente ausência de histidina e bactérias que não crescem em histidina ou seja eu não espero observar crescimento bacteriano nenhum e aqui eu tenho uma placa experimental onde eu tenho bactérias que não deveriam crescer porque a placa não tem histidina mas eu adicionei um agente mutagênico ou seja se esse agente mutagênico conseguir modificar o DNA da salmonella especificamente na posição onde nós temos a mutação que impossibilitou a capacidade de crescer na ausência de histidina a consequência disso será uma placa com crescimento bacteriano certo? vocês podem pensar mas esse agente mutagênico vai causar sempre a mutação naquela posição no gene envolvido com a síntese de histidina não o que acontece é que nós temos usamos bactérias como nosso organismo modelo porque nós podemos trabalhar com uma grande quantidade de células em um volume muito pequeno qual é a consequência disso? eu tento muito eu tenho milhões e milhões de bactérias ali cada uma sofrendo mutações em locais distintos e eventualmente uma delas vai sofrer mutação na posição específica do gene envolvido com a produção com a síntese de histidina e vai acabar produzindo uma bactéria que é capaz de proliferar na ausência de histidina qual vai ser a consequência então? na nossa placa controle eu vou ter o que a gente vai chamar de revertente espontânea ou seja bactérias que eventualmente por erros no processo de replicação acabam adquirindo a capacidade de crescer na ausência de histidina e caso eu adicione um agente mutagênico intenso aqui eu vou ter um aumento percebam que aqui eu tenho menos pontinhos brancos que representam proliferação bacteriana e aqui eu tenho muito mais pontinhos brancos que também representam proliferação bacteriana mas aqui eles indicam mais que isso eles indicam que este composto que estava presente nesse papelzinho no filtro aqui ele tinha capacidade de induzir mutações ou seja ele aumentou a frequência desses revertentes que deixaram de ser ris menos como indicado que inicialmente se tornaram agora ris mais ou seja eles são capazes de sintetizar histidina e consequentemente conseguem crescer um meio de cultura que não contém histidina nós podemos classificar as mutações em termos de qual nucleotíde está sendo substituído por qual por exemplo nós temos as transições onde eu tenho por exemplo a troca entre uma adenina e uma guanina percebam que ambas apresentam dois anéis cíclicos aqui na sua estrutura ou seja eu estou trocando moléculas que são estruturalmente mais parecidas então quando eu troco uma adenina para uma guanina ou seja eu troco entre duas purinas eu tenho uma transição se eu faço o mesmo cenário aqui trocando uma timina por uma citosina eu também tenho uma transição porque novamente eu estou trocando uma molécula com um único anel por uma outra molécula com um único anel então se eu troco entre purinas eu tenho uma transição se eu troco entre piridinas eu também apresento uma transição caso eu modifique isso e troque por exemplo uma timina por uma guanina uma molécula que eu tenho aqui agora dois anéis cíclicos por um anemocíclico eu estou fazendo uma transversão ou seja eu estou trocando moléculas que são estruturalmente mais distintas a mesma coisa se eu realizar a troca de uma adenina por uma citosina ou seja eu estou trocando uma molécula com dois anéis cíclicos por uma outra que tem apenas um anel cíclico como consequência o que nós vamos observar é uma alteração estrutural maior então são modificações as transversões mas raras de serem observadas de uma maneira tão intensa como as transições porque as transições é muito mais fácil você substituir e trocar duas moléculas que sejam estruturalmente mais similares como nós vamos tentar compreender os mecanismos que levam a essas substituições nós vamos nos deparar inicialmente com flutuações químicas que ocorrem nessas moléculas essas flutuações são chamadas de tautomirismo vamos pegar aqui como exemplo a nossa adenina na adenina nós temos uma forma amino que é a forma mais comum da mesma onde eu tenho uma ligação dupla aqui e um NH2 aqui em cima se eu vejo a minha forma mais rara a forma imino ela apresenta uma ligação simples aqui com a adição de um átomo de hidrogênio e agora uma ligação dupla nessa outra posição aqui do meu anel cívico qual é a consequência disso? nós modificamos a tendência de pareamento agora essas nossas moléculas modificadas por exemplo mesmo a tinina que vai variar da sua forma seto para sua forma enol a guanina que também vai variar de uma forma seto para uma forma enol ou a nossa citosina que também tem uma variação de uma forma amino para uma forma imino elas vão realizar um pareamento incorreto ou seja nós vamos substituir o adenino ao invés de parear com uma timina ela vai parear de maneira preferencial com outros nucleotídeos como nós podemos perceber então a forma amino comum da adenina ela se pareia com uma citosina se ela estiver na sua forma imino rara se eu observar aqui uma timina na forma seto comum ela pode parear com uma guanina na forma enol rara lembrando que essas transições elas ocorrem de maneira natural e espontânea só que elas são muito efêmeras ou seja eu transito aqui para uma forma rara e muito rapidamente eu acabo voltando para a minha forma natural qual é o problema? se essa transição ocorrer justamente no momento de replicação do DNA aí eu vou realizar o pareamento inadequado onde eu vou parear por exemplo uma guanina que esteja transitando para a forma enol rara com uma timina ao invés de uma citosina que seria o esperado e o adequado para aquela molécula outra possibilidade é quando eu vou realizar a remoção da amina da nossa base entrogenada então percebam aqui se eu pegar a minha citosina e eu remover essa amina aqui de cima por exemplo na presença de ácido nitroso a tendência é que eu gere o que? uma uracila por quê? porque eu modifiquei essa nossa base aqui em cima se eu pegar uma adenina e examinar a mesma ela vai virar uma hipoxantina a uracila e a hipoxantina a uracila você já sabe ela vai parear sendo muito parecida com uma timina com uma adenina ao invés da citosina que deveria estar pareando com uma guanina no caso aqui embaixo se a adenina que pareia com uma timina for substituída por uma hipoxantina ela vai parear com uma citosina então assim que nós acabamos introduzindo modificações durante o processo de replicação porque a DNA polimerase vai realizar o pareamento inadequado quando essas moléculas forem utilizadas outra possibilidade é quando tem o análogo de base presentes análogos de base são moléculas que eventualmente são muito parecidas mas não são exatamente iguais às originais então pensem assim eu tenho uma molécula que ela é muito parecida com uma adenina mas ela não é uma adenina ela acaba interagindo como se fosse uma adenina mas ela pode se parear de maneira inespecífica um exemplo delas é o 5-bromo-uracil então por exemplo a timina ela é muito parecida com o 5-bromo-uracil ou seja é um análogo de base a diferença é que a forma cetônica do 5-bromo-uracil pareia com a adenina então de maneira similar aqui a timina pareia com a adenina a princípio nós não temos uma alteração mas a forma enólica do 5-bromo-uracil ela vai se parear com uma guanina e essa substituição entre formas cetônicas e enólicas do 5-bromo-uracil ela é muito mais comum do que as alterações tautoméricas que ocorrem diretamente aqui nessa nossa timina então o que nós podemos fazer é simplesmente introduzir essas modificações se eu forneço na alimentação do determinado animal por exemplo uma alta quantidade de 5-bromo-uracil a célula dele vai eventualmente parear com uma adenina o 5-bromo-uracil na nossa forma cetônica ela vai ser incorporada nessa nossa molécula de DNA outros análogos de base conhecidos também são as 2-aminopurinas ou 2-AP elas vão levar também a uma troca de pareamento porque elas podem parear tanto com guaninas quanto com adeninas então a adenina que deveria parear com uma tinina acaba pareando com uma aminopurina no próximo passo de replicação essa aminopurina pode parear não mais com uma adenina mas parear sim com uma guanina e você começa a substituir esses nucleotídeos então nós temos aqui moléculas que tem uma função química relativamente similar elas são parecidas quimicamente e acabam enganando a nossa maquinaria de replicação de DNA outra possibilidade de erros durante o processo de replicação é quando simplesmente você tem uma mesma informação repetida em sequência ou seja nesse nosso exemplo eu tenho aqui uma repetição de CAG que eu tenho CAG 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 a nossa DNA polimerase ela pode literalmente escorregar durante o processo de replicação ao escorregar ela acaba por exemplo aumentando a quantidade de repetições então esse molde deve ser repetido sucessivamente nessa nossa fita e agora nós temos mais moléculas aqui presentes mais repetições de CAG do que o esperado se isso ocorre num ciclo de replicação ocorre num segundo ciclo de replicação no terceiro ciclo de replicação a tendência é que nós vamos aumentando a quantidade dessas repetições de trinogreotídeos de maneira não adequada esses escorregões podem causar determinadas síndromes genéticas como por exemplo a síndrome do X frágil observamos aqui no gene FMR1 uma situação tal na qual nós temos até 59 repetições de CGG quando nós porventura temos esses escorregões da nossa DNA primeiras nós começamos a aumentar o número de repetições chegando até mesmo mais de até 200 replicações de CGG então se inicialmente quando eu tenho a minha sequência selvagem eu tenho um fenótipo normal ou seja aquele indivíduo não apresenta nenhum tipo de problema e uma transmissão estável ou seja quando eu tenho a replicação na prole daquele indivíduo ela tende também não ter essa síndrome congênita não tem alteração na metilação eu tenho a transcrição adequada dessa minha região se por acaso eu começo a aumentar aqui eu já simplesmente tenho um fenótipo praticamente normal sem grandes alterações instável e propenso a aumentar ainda mais de maneira mais facilitada mas ainda assim eu tenho a transcrição do gene ocorrendo e não tenho nenhum processo de metilação ocorrendo na região que vai silenciar esse nosso gene quando tem um aumento muito grande em que eu passo das duas centenas de repetições de C, G, G por conta desses escorregões da nossa DNA polimerase a tendência é que o indivíduo seja afetado a transmissão seja instável ou seja ele simplesmente às vezes não consegue nem transmitir o cromossomo X de maneira completa e adequada nós vamos ter metilação naquela região ou seja a tendência é eu reduzir a expressão da mesma por processos epigenéticos e no final das contas nós não temos transcrição ocorrendo naquela molécula ou seja eu não produzo mais RNA no seu G e consequentemente eu não tenho mais a atividade aqui da nossa proteína produzida pelo gene FNR sendo apresentada outra maneira de observar modificações na nossa molécula de DNA é justamente com a utilização de agentes intercalantes lembrem a molécula de DNA ela tem medidas esperadas se eu modifico essa molécula a maquinaria de replicação pode não reconhecer adequadamente então pensando aqui nessa nossa molécula se eu tenho um agente que vai se intercalar dentro da mesma ou seja uma molécula que vai interagir ali e modificar aumentando o tamanho de cada um dos degraus da nossa molécula a consequência aqui a maquinaria de replicação pode não reconhecer mais aquilo de maneira adequada e realizar modificações então o brometo de Tide que é uma molécula relativamente famosa muito utilizada em biologia molecular justamente para que nós possamos enxergar o DNA em procedimentos de biologia molecular ela se intercala nessa nossa molécula e ao se intercalar na molécula ela tem como consequência uma possível geração de mutações outra possibilidade é eu sair do aspecto químico ou seja nós estávamos conversando sobre compostos químicos que causam alteração e causam mutação no nosso DNA que fazem com que a maquinaria de replicação interaja de maneira distinta e partir para alterações induzidas por processos físicos ou seja de alguma forma alguma interação usualmente eletromagnética ocorre sobre a nossa molécula de DNA e essa alteração acaba levando a uma mutação observando aqui o nosso espécie eletromagnético então nós observamos aqui que neste nosso lado onde as frequências são muito baixas e os comprimentos de onda muito elevados nós temos com ondas eletromagnéticas que são incapazes de modificar drasticamente a matéria aqui quando nós nos aproximamos da nossa luz visível o que nós vamos observar as ondas de rádio infravermelho micro-ondas o wi-fi vai estar dentro dessa região então nós temos aqui um conjunto de ondas que são extremamente úteis tecnologicamente mas que não alteram a matéria de maneira significativa se nós continuarmos aqui nós chegamos no infravermelho onde nós podemos utilizar para aquecimento doméstico tem diversos aquecedores que funcionam utilizando o uso da infravermelha por exemplo e nós chegamos aqui na nossa faixa de luz visível e finalmente na luz ultravioleta a luz ultravioleta ela acaba interagindo com a matéria de uma maneira a começar a induzir determinados processos de interação que podem levar a mutações como nós vamos observar para o nosso lado direito aqui onde nós chegamos a comprimentos de onda muito, muito, muito reduzidos nós temos já uma reação onde nós temos raios ionizantes ou seja eles são capazes de diretamente modificar essa nossa molécula ao contrário de quem está do lado esquerdo especialmente aqui as nossas raios ultravioletas que são radiações não ionizantes ou seja elas não são capazes por si próprias de alterar as moléculas o dano ao DNA então vai acontecer justamente aqui na radiação ionizante como por exemplo com o raio-x ou raio-gama e uma pequena parte aqui da radiação não ionizante como no caso com a luz ultravioleta se nós observarmos aqui as mutações que são induzidas pela luz ultravioleta elas podem ser a formação de hidratos de citosina a luz ultravioleta em uma solução aquosa quando atinge a citosina ela acaba produzindo um hidrato de citosina que tende a se parear com adeninas na outra fita ou seja essa citosina que deveria parear com uma guanina ela vai se parear com uma adenina ou então outra possibilidade é a formação de dímenos de pirimidina que sejam intrafilamentares eu não estou falando de uma pirimidina que está numa fita com uma pirimidina de outra fita eu estou falando aqui por exemplo duas tímenos em sequência formando um dímero e elas estão presentes na nossa mesma fita de DNA ao formar um dímero ou seja ao ligar essas duas regiões vai acabar distorcendo essa nossa molécula de DNA que vai ser mal reconhecida pela maquinaria de replicação e pode induzir outro tipo de pareamento mas agora como que essas mutações se estabelecem nós estávamos sempre conversando de mutações que eventualmente trocavam a estrutura de um único no crotídeo e essa substituição na estrutura de um único no crotídeo como eu sempre mencionava precisa passar para um passo de replicação ao passar para um passo de replicação aí sim a maquinaria celular vai reconhecer inadequadamente aquela base e acabar adicionando uma outra na posição então por exemplo nós podemos ter aqui o nosso DNA aparental ou seja que não apresenta nenhum tipo de mutação olhando aqui para essa posição onde eu tenho uma guanina pareando com uma citosina se por acaso eu apresentar por exemplo uma forma tautomérica que é nó que é rara dessa guanina ela vai acabar pareando com uma tinina certo? então pensem isso ocorrendo durante o processo de replicação do DNA durante o processo de replicação eu tenho a formação de uma fita filha aqui agora que ao invés de apresentar um C originalmente como deveria uma dessas nossas fitas filhas vai ter um T aqui aparecendo inadequadamente depois deste primeiro ciclo de replicação nós teremos então aqui uma fita com um paramento inadequado G com T e não G com C como deveria ser esperado e outra fita perfeitamente correta com um paramento G com C ou seja eu tenho aqui uma situação tal onde a molécula de DNA não apresenta o paramento correto e o paramento esperado como nós vamos observar agora nessa partezinha final da nossa aula este é o principal momento onde por exemplo o reparo do DNA pode ocorrer por quê? porque eu tenho uma alteração estrutural alteração estrutural essa que tem como consequência a modificação de como a maquinaria celular vai reconhecer aquela molécula porque aquele DNA não está por exemplo em diâmetro esperado aqui embaixo nós não temos alteração nenhuma se nós continuarmos aqui por mais um processo de replicação essa nossa molécula aqui de DNA que estava perfeita continua perfeita e gera duas moléculas filhas do tipo selvagem sem nenhuma alteração se nós olharmos aqui agora para esta nossa primeira molécula nós temos a fita de cima gerando uma molécula do tipo selvagem porque eu vou ter um paramento G com o C correto dado que essa forma tautomérica ela é bem breve ela é efêmera rapidamente a molécula se desfaz e aqui nós temos sim o paramento da timina que foi introduzida com uma adenina e agora sim nós estabelecemos uma sequência mutante ou seja a presença de uma forma tautomérica durante um passo de replicação depois de mais um ciclo de replicação do DNA acabou gerando quatro moléculas filhas sendo que uma dessas moléculas filhas apresentava mutação e as outras três moléculas não apresentavam a alteração percebam que essas três moléculas aqui que não apresentam alteração elas são absolutamente perfeitas eu tenho o paramento guanina com citosina ou seja por mais que eventualmente essas alterações essas moléculas aqui poderiam ser um alelo que causasse uma doença e agora esse nosso alelo acontecer seja justamente um alelo que não cause uma doença a célula não consegue por conta própria identificar isso apenas pela nossa sequência de DNA o mesmo é verdade quando nós pensamos em por que que a célula simplesmente não vem e corrige isso aqui naturalmente ela pode até corrigir existem mecanismos que podem usar em copiar a outra fita para realizar a correção dessa mas a gente não tem um estímulo por que? porque a molécula de DNA aqui ela é perfeita então aparentemente está tudo correto a célula não tem como saber em primeiro momento que essa fita mutante aqui ela vai produzir uma proteína inadequada ela vai produzir uma função celular que não seja perfeita que não seja correta até então depois da nossa aula nós só estragamos a nossa molécula de DNA e agora se nós quisermos justamente corrigir esses erros corrigir esses malpareamentos corrigir algo que essa maquinaria de replicação acabou efetuando ou aspas deixando passar é possível reparar o DNA? o que é esse reparo de DNA? a gente já conversou um pouco e já percebemos que o reparo de DNA está intrinsecamente relacionado com uma alteração estrutural da molécula ou seja simplesmente eu ter um alelo que causa uma doença por exemplo isso não indica para a maquinaria celular que aquela porção da molécula de DNA precisa ser modificada o que indica é justamente se eu altero estruturalmente essa molécula ou seja agora aquela molécula de DNA ela está mais gordinha do que ela deveria ser ela está mais magrinha do que ela deveria ser então eventualmente a maquinaria pode reconhecer esses problemas pela ausência do pareamento correto e aí sim atuar reparando corrigindo essa molécula enquanto o mau pareamento existe depois do processo de reparo esse mau pareamento vai deixar de existir mas não necessariamente a informação foi mantida pode ser inclusive que o processo de reparo de DNA induza modificações na molécula certo? então percebemos aqui do lado aquelas nossas duas situações onde eu tenho aqui o A pareando com o T que seria o pareamento correto e perfeito então este pareamento aqui ele não pode ser reparado por quê? porque eu não tenho uma alteração não tenho uma inadequação que a maquinaria de reparo conheça consiga reconhecer já nessa situação aqui em cima onde eu tenho um G pareando com o T ao contrário de parear com o C nós sim temos uma alteração tal que a maquinaria de reparo pode reconhecer e atuar corrigindo se nós pensarmos lá nos nossos dímeros de timina por exemplo gerados pela irradiação UV eu tenho uma situação tal aqui onde eu tenho uma mesma fita duas timinas justapostas e eu exponho esse organismo à irradiação de luz ultravioleta então eu vou ter um dímero intrafilamentar ocorrendo eu vou ligar essa timina com essa timina observem aqui que essa ligação faz com que a fita se distorça ao distorcermos essa nossa fita de DNA nós podemos sinalizar para a maquinaria de reparo que existe algum problema estrutural naquela região então existe uma enzima chamada DNA foltoaliase que ela é presente em micro-organismos que ela vai se ligar nessa região reconhecendo esse dímero de timina e com a utilização de luz do espectro azul ela vai usar isso como energia para desfazer essa ligação cruzada ao desfazer essa ligação cruzada eu tenho novamente uma fita perfeitamente normal com duas timinas uma ao lado da outra sem nenhum tipo de alteração então o que nós observamos aqui é que eu tive uma irradiação com lustra violeta ela gerou um dímero de timina que por si só não é uma mutação e a maquinaria de reparo evitou que essa molécula passasse por uma replicação e ela passava por um ciclo de replicação ela gerasse sim um mau aparelamento de uma molécula com mutação final ao desfazer o dímero formado aqui nós voltamos a nossa molécula original selvagem sem nenhuma mutação estabelecida outro mecanismo de reparo que existe é quando nós temos esse mau aparelamento ocorrendo por exemplo aqui eu tenho uma guanina aparelhando com uma uracila ou seja a uracila está até perdida ela deveria estar lá na molécula de RNA ela acabou sendo inadequadamente adicionada aqui na nossa molécula de DNA e este mau aparelamento leva a uma pequena distorção nessa nossa fita de DNA ao distorcer ela enzimas como uracil DNA glicosilase são recrutadas e podem remover a base aqui presente mantendo a estrutura dessa nossa molécula por isso que esse reparo vai se chamar reparo por excisão de base porque ele se inicia com a remoção apenas da base nitrogenada e não do nucleotídeo como um todo ao remover essa base agora eu tenho um DNA que em um pequeno trecho do mesmo não tem base nitrogenada isso vai recrutar enzimas como apenas nuclease que vão reconhecer essa região e remover agora esse resquício de fosfato com açúcar removendo isso deixando uma pequena região vazia essa pequena região vazia faltando nucleotídeos é uma grande sinalização para a célula que existe algo inadequado ali uma DNA polimerase vem preenche essa região e você consegue ligar novamente com o auxílio de uma DNA ligase eventualmente essa nossa apenda nuclear ela pode remover inclusive mais de um nucleotídeo durante esse processo não necessariamente apenas um é removido mas em última instância você consegue reproduzir a mesma sequência adequadamente e você tem uma das fitas sem nenhum problema você remove isso você corrige esse erro com eficiência quando apenas uma das fitas está modificada outro mecanismo de reparo é o mecanismo de reparo por decisão de nucleotídeo então agora não vou remover mais apenas a base nitrogenada para iniciar o processo de reparo mas remover um ou mais nucleotídeos então se eu tenho uma lesão no DNA por exemplo um dímero de timina produzido por uma luz ultravioleta ou qualquer outra modificação estrutural que acabe alterando a forma com que essas enzimas interagem com o DNA ou seja o DNA não está mais nos tamanhos e na conformidade esperada nós podemos ter uma nuclease que vai justamente retirar essa região com problemas alguns ou mais nucleotídeos se nós pensarmos normalmente isso aqui vai ter 13 pares de base em procariotos ou 28 pares de base em eucariotos nós removemos essa região que está problemática e mantemos aqui na outra fita a informação correta a DNA polimerase pode então preencher essa nossa região usando a fita remanescente como informação fazendo o pareamento adequado novamente e por fim a DNA ligase pode fechar essa região que vai ficar em aberto aqui e nós executamos o reparo por excisão de nucleotídeo esse reparo por excisão de nucleotídeo pode ocorrer em dois momentos distintos celulares um deles é o reparo genômico global ou seja quando simplesmente você tem um sistema de vigilância na nossa célula que vai encontrar regiões com essas modificações com essas alterações e nós vamos realizar a excisão do nucleotídeo para remover os nucleotídeos ao redor do ponto onde ocorre o dano outra possibilidade é você ter o reparo por excisão de nucleotídeo acontecendo acoplado à transcrição ou seja a RNA polimerase ela chega nessa região ela trava porque ela não consegue avançar quando tem uma alteração estrutural muito grande nessa nossa molécula de DNA e nós recrutamos maquinarias que vão indicar aqui tem um problema que precisa ser corrigido em ambos os cenários proteínas da família XP vão realizar diversos passos de reparo e vão excisar aqueles nucleotídeos como nós comentamos induzir a síntese de DNA novamente como a DNA polimerase e como a DNA ligase fechar aquela região o nome proteínas da família XP ela está associada ao nome de uma doença chamada xeroderma pigmentoso mas não somente ela também a tricotitio distrofia que são doenças associadas com uma alta sensibilidade à luz ultravioleta essa sensibilidade normalmente está associada com a formação de várias lesões cutâneas e uma progressão lenta por quê? porque você tem mutações nessas proteínas de reparo especialmente das proteínas XP que acabam reduzindo a eficiência do processo de reparo por esses anônimos protídeos então sempre que um organismo recebe a luz ultravioleta ele acaba tendo mutações que não são reparadas adequadamente então se eu tenho dímeros de pirimidinas por exemplo esses dímeros não são reparados você tem processos de replicação que geram moléculas filhas com alterações na sequência como animais em geral não como mamíferos placentários em geral não apresentam a DNA a fotoliase que nós observamos anteriormente presente em microrganismos nós dependemos fortemente da via de reparo precisão de nucleotíde mediada pelas proteínas XP a doença do estrodema pigmentoso então ela vai gerar essas lesões cutâneas que aumentam lentamente com o decorrer do tempo e a tricoditio distrofia leva a uma redução perda do pelo muito intensa nos animais que apresentam essas alterações genéticas uma situação mais extrema onde o reparo de DNA deve acontecer é quando nós chegamos no momento de replicação e todos esses mecanismos de reparo que deveriam ocorrer ou em uma vigilância genômica constante ou associados com a transcrição falham então nós temos uma situação em que eu tenho uma molécula de DNA ela está distorcida ela apresenta algum dano e a maquinaria de replicação nossa forquilha de replicação chega até um determinado momento então nós temos que tomar uma atitude desesperada para que a replicação ocorra e aquela célula consiga passar pelo processo de divisão então vamos imaginar aqui que eu tenho a nossa DNA polimerase 3 lá com a numeração de procariotos e um dano no DNA essa DNA polimerase 3 vem com o nosso grampo e ela chega ela trava nesse dano ela simplesmente não consegue avançar porque ela não consegue reconhecer aquela região como uma região correta de DNA ela não consegue realizar o pareamento de maneira alguma essa trava aqui vai acabar recrutando proteínas tais que vão indicar eu tenho um problema nessa região e eu preciso de uma outra por DNA polimerase então nós deslocamos a DNA polimerase 3 que tem um domínio catalítico mais justinho mais correto que acaba reconhecendo uma determinada região de maneira mais específica e trocamos ela por exemplo pela DNA polimerase 5 DNA polimerase essa que ela é bem mais relaxada ela acaba tolerando um mau pareamento nessa nossa fita de DNA o que ela vai fazer ela vai ser vai atuar com uma polimerase de bypass ou seja por ter um domínio catalítico maior ela vai tolerar de maneira mais eficiente um mau pareamento nessa nossa molécula de DNA ela também não apresenta um domínio exonuclease 3 linha 5 ou seja caso ela adiciona um nucleotídeo que apresente um pareamento muito inadequado dado dano no DNA ela não faz a correção disso a vantagem dela que ela permite transpor essa lesão traz um grande dano ela não só vai acabar adicionando de maneira quase aleatória nucleotídeo na região do dano como os nucleotídeos da região ao redor ou seja onde ela realiza essa replicação do DNA eles também podem sofrer alterações então este reparo de síntese translesão é um reparo emergencial nós temos uma situação tal na célula que é replicar ou morrer a célula prefere replicar mesmo sabendo que muito provavelmente naquela região ela vai inserir alterações tais do que ela simplesmente não replicar então nessa situação a célula acaba replicando o DNA mesmo com uma taxa de erro superior para evitar a morte celular felizmente a DNA polimerase de barpes ela vai ter uma baixa processividade ou seja ela vai adicionar poucos nucleotídeos e logo vai se soltar da fita ao soltar da fita ela recruta novamente a nossa DNA polimerase 3 que apresenta uma taxa de erro muito menor ela pode continuar o processo de aplicação ficando prejudicada apenas essa região que está associada com a nossa DNA polimerase com a replicação gerada pela nossa DNA polimerase 5 e a DNA polimerase 3 continua a nossa síntese e pode terminar o processo de replicação do DNA outro processo de reparo extremamente importante é o mediado por quebra de fita dupla ou seja eu tenho uma quebra nas duas posições do DNA nós vamos ver que nós temos duas possibilidades nessa situação a primeira das possibilidades é o reparo não homólogo não homólogos and joining repair ou seja o reparo de junção de pontas sem homologia sem utilização de homologia nós temos uma quebra de fita dupla nós recrutamos um complexo proteico que justamente reconhece essa quebra de fita dupla ao reconhecer ele é capaz de sinalizar nós temos um problema nós não podemos deixar essas pontas se perderem dentro do nome distoplasmático esse complexo ele vai adicionar ou remover nucleotídeos de maneira aleatória percebam essa quebra não necessariamente é uma quebra reta ou seja eu posso deixar entalhes aqui na nossa molécula de DNA esses pequenos entalhes então eles precisam ser reparados eu preciso deixar essas pontas retas novamente como essa maquinaria não tem absolutamente a menor ideia de qual seria a sequência original ela remove ou adiciona nucleotídeos aleatoriamente e faz a ligação dessas pontas percebam nós realizamos um reparo de um dano no DNA mas que eventualmente pode ter introduzido inclusive mais mutações naquela região qual é o ponto aqui? o ponto novamente é reparar esse dano estrutural observado na molécula de DNA esse é o objetivo desse tipo de reparo outro reparo que pode acontecer também mediado por uma quebra de fita dupla no DNA é o reparo direcionado por homologia ou homology direct repair esse reparo também começa com uma quebra de fita dupla no DNA só que ao invés da célula simplesmente adicionar nucleotídeos ou remover nucleotídeos de maneira randômica para realizar a ligação dessa nossa fita de DNA quebrada ela vai expor ainda mais um trecho de fita simples e esse trecho de fita simples vai poder buscar seja no cromossom homólogo ou na cromate de irmã caso a duplicação do DNA já tenha iniciado encontrar regiões que sejam parecidas essas regiões parecidas então são utilizadas para que eu possa estender essa nossa molécula de DNA então essa posição 3 linha livre aqui ela vai ser utilizada por uma DNA polimerase vai estender e vai continuar a síntese do DNA o mesmo vai ocorrer na nossa outra fita aqui no final das contas eu posso simplesmente agora realizar o pareamento dessa nossa região corrigida aqui com a minha fita aqui em cima e da outra região com a outra fita a consequência disso é que eu copio a informação da outra molécula de DNA e agora faço um reparo que ele sim está utilizando a homologia do DNA como molde qual vai ser a consequência disso é que se por acaso entre essas duas regiões aqui se eu estiver trabalhando com cromossomos homólogos e não com cromátides irmãs eu posso ter alelos distintos e eu acabo realizando uma conversão de um alelo então por exemplo se um determinado organismo recebeu do seu parental macho um alelo e do seu parental fêmea um alelo você tem um dano e você faz o reparo utilizando esse alelo agora o indivíduo se tornou asinho porque ele copiou a informação deste outro alelo para finalizar essa nossa aula de hoje entender como mutações muitas vezes elas são positivas vou contar uma breve história para você sobre a melhoria da produção de penicilina vocês devem todos saber que o penicílio é um fungo que foi descoberto por Alexander Fleming lá em 1929 contaminando as suas placas de bactéria ou seja por um descurdo do Fleming ele acabou contaminando aquelas placas e percebeu que o fungo era capaz de inibir a proliferação das mesmas só que entre esse evento acontecer lá em 1929 e a purificação da penicilina se passaram praticamente 10 anos quando nós purificamos a penicilina fomos capazes então de testar diretamente e observar que essa molécula e não a presença do fungo em si era capaz de matar bactérias isso foi utilizado então em animais quando inicialmente um conjunto muito pequeno de 8 animais sendo todos eles contaminados com uma cepa de streptococcus de alta letalidade foram tratados 4 deles com penicilina e 4 sem penicilina e nós tivemos 100% de sobrevivência dos animais tratados com penicilina e todos os animais que não receberam a molécula acabaram morrendo em 1941 nós tivemos o tratamento do primeiro humano que começou respondendo muito bem entretanto acabou falecendo durante o tratamento por quê? porque a penicilina não foi suficiente o penicilino utilizado ele produzia muito pouca penicilina e era necessário uma grande quantidade para tratar o ser humano uma coisa de tratar cabo longo que são animais que utilizam uma dose muito pequena agora para tratar um ser humano animal com peso muito maior nós precisamos de uma dose muito maior então qual foi a ideia pensando que em 1940 de 1939 em 1941 ali nós estávamos passando por um fenómeno chamado de Segunda Guerra Mundial e esses pesquisadores estavam no continente europeu a Europa não era exatamente o local mais tranquilo para se trabalhar eles acabaram viajando para os Estados Unidos mas pelo receio de espiões nazistas encontrarem aquela molécula eles levaram o fumo penicilium não em tubos de ensaio ou em placas de petre mas eles espalharam os esporos do fumo no seu jaleco no seu casaco viajaram de avião com o casaco todo contaminado com o penicilium chegavam nos Estados Unidos e reisolaram esse fumo com o objetivo de fugir de possíveis espiões nazistas chegando lá eles conseguiram aumentar escalonar essa produção de maneira industrial e produzir penicilina o suficiente para suprir os aliados ou seja um dos grandes elementos que também ajudou na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial foi a capacidade de você pegar um soldado ferido tratá-lo e devolvê-lo para o campo de batalha então a descoberta da penicilina e mais a purificação em larga escala da penicilina justamente permitiu que isso acontecesse eventualmente os nazistas também tiveram acesso à penicilina mas como já andada a guerra estava e eles precisavam ainda otimizar esse processo de purificação da penicilina e isso acabou não auxiliando tanto como auxiliou os aliados na capacidade de reutilizar soldados feridos em campo de batalha que agora não sofriam mais tanto com infecções causadas por bactérias dentro desse contexto então a penicilina era obviamente um milagre que trazia de volta os rapazes mas antes de trazê-los de volta para casa ele fazia com que eles pudessem lutar novamente no campo de batalha isso era a grande vantagem de você tratar os soldados em campo o problema era o fungo produzia muito pouca penicilina só por comparação uma cepa de penicilinotatum por exemplo precisava ser crescida em dois mil litros de meio de cultura para que você pudesse tratar um único ser humano que estivesse passando por uma sepsis então no campo de batalha na questão de desespero daquela situação uma primeira estratégia foi justamente repurificar a urina dos soldados como 40% da penicilina era excretada nessa urina você simplesmente repurificava essa urina e podia utilizar esse 40% de penicilina para que o próximo soldado fosse tratado entretanto como vocês devem perceber hoje essa estratégia não é mais utilizada e por que? graças ao melhoramento desse fungo como nós precisávamos de mais e mais penicilina simplesmente buscar outras linhagens de penicilina que produzissem mais penicilina já não era mais suficiente nós buscamos mais linhagens na própria natureza e algumas delas produziam mais mas não encontrávamos linhagens que realmente tinham produção muito maior então se nós pensarmos lá a nossa linhagem de Fleming ela produzia ali uma quantidade muito pequena 2 microgramas de penicilina por MR de meio de cultura fermentado quando foram isoladas outras linhagens por exemplo 1951 aqui ela chegou a produzir 60 microgramas de penicilina por MR de fermentado mas não se encontravam novas linhagens com capacidade de produção superior dentro desse contexto ao realizar sucessivos passos de mutação mediada por luz ultravioleta mediada por raio-x por diversas moléculas químicas ou normalmente processos físicos nós matávamos a maior parte dos penicilinos mas alguns deles que sobreviviam ao processo de mutação eles tinham uma capacidade de produção de penicilina reduzida esses não nos interessavam uma capacidade de produção de penicilina igual esses também não nos interessavam ou uma capacidade de produção de penicilina aumentada que eram justamente os que interessavam aí eu ficava com esse penicilino que produzia mais penicilina fazia mais um round de mutação e novamente pegava o penicilino que produzia mais mais e mais penicilina tanto que nós partimos lá inicialmente de uma produção de 2 microgramas de penicilina por MR de meio de cultura e chegamos aqui ao final uma produção de mais de 50 mil microgramas de penicilina por MR de meio de cultura então a mutação não necessariamente é da Mosa nós podemos explorar ela biotecnologicamente para a produção por exemplo de compostos de interesse em um resumo da atuação dos elementos que nós vimos hoje nós vamos ter duas forças contrastantes uma delas reduzindo a fidelidade do processo de replicação e outras aumentando a fidelidade do processo de replicação nós podemos pensar então se eu aumento a qualidade da minha DNA polimerase adicionando por exemplo um domínio exonucleásico no sentido 3 linha 5 linha ou seja que permite que ela remova a nucleotíde que ela adicionou inadvertidamente eu aumento a qualidade eu aumento a fidelidade do meu processo de replicação se eu tenho uma polimerase que naturalmente erra menos que tem um domínio catalítico mais ajustado à molécula de DNA nós também vamos ter o que? uma menor taxa de erros no aumento da fidelidade ou seja eu estou aumentando a eficiência da minha maquinaria de replicação no outro cenário eu posso ter um aumento uma variedade maior de mecanismos de reparo que consigam detectar e corrigir distintos erros presentes na nossa molécula de DNA distintas distorções geradas por agentes químicos ou físicos e que vão eventualmente se transformar em mutações então eu posso aumentar aqui a eficiência da minha maquinaria de reparo no sentido oposto eu posso reduzir a fidelidade dessa nossa molécula da replicação da molécula de DNA se eu fizer mutações por exemplo com genes envolvidos na produção tanto das enzimas de replicação quanto das enzimas de reparo se eu modifico elas ou deixo elas menos funcionais a tendência é que elas repliquem o DNA com menor eficiência outra possibilidade é eu ter também agentes mutagênicos ambientais que acabem por alterar e modificar a eficiência da maquinaria como um todo ou mesmo introduzir pelos mecanismos que nós vimos agora a pouco novas modificações do DNA para o conteúdo de mutação esse era o que nós esperávamos conversar com vocês aqui embaixo na descrição do vídeo você vai conseguir encontrar alguns links adicionais acerca desse conteúdo mas também a minutagem específica de cada porção da nossa aula então se você precisar revisar algum trecho específico dá uma conferidinha lá clica que vai direto para essa posição ali na timeline do vídeo também vou deixar alguns cards aqui em cima com outros vídeos de outras fontes que podem auxiliar vocês na compreensão do conteúdo até a próxima